As obras de revitalização do Horto Florestal de Barra do Piraí estão a todo vapor e já mudaram a cara de uma das mais importantes áreas de proteção ambiental da cidade. Pela proposta, que é uma parceria entre os governos municipal e estadual, serão erguidas várias novas estruturas, orçadas em pouco mais de 1 milhão e 300 mil reais, advindos do Fundo Estadual do Ambiente. Unidade de Conservação, o Horto Florestal ocupa a área com 136 hectares, o equivalente a 136 campos de futebol. São 15 nascentes e uma estação de tratamento de água. Com a revitalização, o espaço vai ganhar um centro de formação, com auditório para 150 lugares, alojamento, salas para pesquisas, novos viveiros e nova ponte, banheiros masculino e feminino e área de lazer com brinquedos em madeira. Além disso, o reservatório a ser formado com a recuperação de uma barragem e construção de umas duas, permitirá o amortecimento de cheias ou enchentes, com benefícios para os bairros localizados na parte baixa ou ajuzante. Aqui neste local será erguida uma das barragens. E segundo a Secretaria de Ambiente, após inundação, servirá como área de entretenimento, com práticas esportivas e de lazer. Até pedalinho e tirolesa servirão para a população se divertir aos finais de semana. As obras estão sendo executadas pelo Instituto Nacional do Ambiente, o INEA, com mão de obra barrense, e coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras, que montou o projeto executivo de revitalização do orto. Segundo o engenheiro ambiental da Secretaria Municipal de Ambiente, Humberto Dias Souza, com a revitalização, outro ponto a ser desenvolvido é o acompanhamento da elaboração do plano de manejo, obrigação legal com recursos de compensação ambiental, autorizados pelo Ministério Público. Essas obras vão servir para dar uma infraestrutura para o local, para a gente poder estar recebendo a comunidade e a população de Barra do Piraí, pessoas do Estado inteiro, pessoas de fora do Estado, para que a gente traga essas pessoas para próximo da questão da conscientização ambiental, para que elas possam ter um espaço não só para a recriação, mas um espaço para aprender a conviver junto ao meio ambiente, junto das árvores, junto dos animais, para não haver esse tipo de conflito. São 136 hectares que contemplam trilhas, locais, áreas alagadas, que justamente a gente vai trazer à população para mostrar para elas a importância desses locais para o bem-estar das pessoas. Essas barragens vão servir para poder fazer o amortecimento das águas das chuvas, para a gente não ter os transtornos que a gente tem na parte abaixo aqui do horto florestal, e elas vão servir também para o represamento, para a captação de água, que hoje a gente tem um problema sério, que não é de falta de água, a gente tem até bastante água, mas a gente não tem essa água represada. E vai servir também para a recriação. Com a criação de uma área de proteção ambiental municipal, Barra do Piraí pode passar a ser contemplada com os repasses do chamado ICMS Verde. A pontuação da cidade melhora e as verbas aumentam. Parte deles constitui parcela da receita do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, FUNCAM. A pontuação da cidade melhora e as verbas aumentam.